Tem 16 processos 48.500, 7.238, 2010 e 31. Pedido de invalidação interposto pela Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, em face do despacho 4.909 de 2011, que deu provimento parcial ao pedido de reconsideração interposto pela empresa Rima Industrial SA, em face do despacho 766 de 2011. Diretor-relator, doutor de voto Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Esse é um daqueles casos que poderia ser objeto de decisão monocrática, mas, mesmo assim, eu resolvi trazer para a reunião pública da diretoria. No dia 20 de 12 de 2011, durante a 48ª reunião, a diretoria acatou parcialmente o pedido da Rima, no sentido de deferir a reclassificação no âmbito de acesso à unidade consumidora à rede básica e deferir a regularização do desencargo de uso do sistema pago no período anterior, dado que não havia sido observado qualquer irregularidade para o referido período. Em 13 de 1 de 2012, a CEMIG apresentou requerimento de validação com pedido de efeito expensivo, que foi negado conforme o despacho 306 de 6 de 2. Em 8 de 2, minha assessoria solicitou a manifestação da Procuradoria contra as alegações apontadas pela CEMIG-D, que foi feita pela Procuradoria dia 12 de 4, pelo parecer 203. É o relatório. A ostentação oral será feita pela doutora Fabiana Magalhães Antonini, representante da CEMIG. Doutora Fabiana, é só ligar o microfone. Ok, obrigada. Bom dia, senhores. Eu venho aqui em nome da CEMIG apresentar os principais pontos do requerimento de validação contra o despacho 4909. Bem, eu vou discorrer um breve histórico aqui e relações contratuais com a RIMA. Então, a planta industrial da RIMA, localizada em Capitão e Enéas, está conectada a barramento 138KV da SM Montes Claros 2, de propriedade da CEMIG-GT, através de uma linha de transmissão de propriedade do consumidor, ali instalado desde 1986. Em 14 de maio de 2001, a RIMA optou por migrar para o mercado livre, assinando contratos de compra e venda de energia elétrica com a própria CEMIG. Foram, então, assinados entre a CEMIG e a RIMA os contratos de custos de CCD. Em 8 de junho de 2004, com a resolução normativa 67, houve a classificação das DITs, consideradas como instalações de âmbito da distribuição da área de concessão em que se localizam. Então, foram mantidos o custo de CCD, que haviam sido cedidos à CEMIG-D à época da desverticalização da empresa. Em maio de 2008, com a publicação da 312, alterou o parágrafo 2º do artigo 2º da Resolução 281 de 1999, determinando que o contrato de conexão fosse assinado com a proprietária da instalação. Então, a partir de então, a CEMIG-GT passou a discutir com a RIMA as minutas do CCT, mantendo o custo de com a CEMIG-D. Então, todas as relações contratuais entre a RIMA e a CEMIG, e suas alterações, estiveram e estão de acordo com a regulamentação vigente. Se as relações contratuais estão de acordo com a legislação, não há por que haver reclassificação do âmbito de acesso da unidade consumidora à rede básica. Acho que voltou. Tem que ser mais isso. Mais uma aqui. Obrigada. Então, nós estamos enfatizando aqui três pontos que nós consideramos primordiais. O principal deles é o risco regulatório. Todas as relações contratuais entre a RIMA e a CEMIG e suas alterações, bem como os consequentes custos e encargos, foram e são únicas exclusivamente decorrente da aplicação pela CEMIG da regulamentação em vigência. Entendemos que essa nova interpretação da regulação não é um risco de mercado, e sim um risco regulatório, e que essas alterações devem ser estabelecidas por uma nova resolução ou por alterações destas que determinem este novo conceito. A situação da RIMA encontra-se regulatoriamente adequada, tanto que foi negado o tratamento retroativo para a regularização dos encargos de uso do período anterior, mas dá provimento para reclassificar o âmbito de acesso de sua unidade consumidora à rede básica baseado apenas em critérios técnicos e fásticos que julgam razoáveis, não previsto nas leis federais aplicáveis e resolução da ANEL sobre a matéria. Reforçamos também o conceito de monopólico jurídico da concessão, exclusividade relativa à distribuição de energia elétrica em zona determinada, Decreto Federal 41019 de fevereiro de 1915, A exclusividade territorial é definida por meio de contratos de concessão, mais especificamente através dos seus anexos ao definir os municípios que integram a área de concessão. Um outro ponto que nós gostaríamos de enfatizar aqui, que foi colocado, é a diferença entre a alcool e a RIMA. Existe uma pequena similaridade, os barramentos com a tensão inferior a 230, tanto da ESE Montes Claros 2, quanto da ESE Poços de Caldas, nos quais se conectam respectivamente a RIMA e a Alcoa. Deixaram de compor a rede básica com a publicação da resolução 433 de 2000. Mas nós enfatizamos que existem diferenças fundamentais nos dois casos. A Alcoa fez vultuosos investimentos em autoprodução e conexão a ESE Poços de Caldas. A RIMA, a partir do momento que tornou o consumidor livre, não fez qualquer investimento em autoprodução ou conexão ao SIM lastreado na hipótese de pagamento de tarifas diferente da TUSJ. Um outro ponto fundamental de diferença, a Alcoa não teve qualquer relação contratual com o DME Poços de Caldas e, em função disso, a RIMA também, desde sua instalação, foi atendido como consumidor cativo da CEMIG. Ao contrário. O DME Poços de Caldas considerou que não teria condições financeiras de arcar com a incorporação da Alcoa ao seu mercado. E, no caso da Alcoa, a manutenção da vigência do contrato de uso, custe, evitou custos para a distribuidora local e seus consumidores. E, por isso, foi permitido a alteração das condições de contratação da RIMA, dos contratos de uso de custo para custo, provocará custos adicionais aos consumidores da CEMIG. Então, assim, ao contrário da Alcoa, que evitou custos adicionais para distribuidores, a RIMA, ao sair do mercado da CEMIG, provocará custos adicionais a esses consumidores. Então, vimos que há mais diferenças do que similaridades. Portanto, não há o que se falar de isonomia. Um outro ponto importante é o impacto financeiro para a CEMIG distribuição. A tarifa FIO, remuneração, mais depreciação, mais PMSO, é definida na revisão e seu nível depende do mercado utilizado. O maior mercado significa uma menor tarifa e vice-versa. O mercado do ano teste, seja ele baseado nos 12 meses futuros ou nos 12 meses anteriores à revisão, reflete os consumidores existentes. O mercado é dinâmico e, ao longo do tempo, os clientes entram, saem, aumentam ou reduzem o consumo e isso faz parte do risco do negócio de distribuição. Porém, a saída de grandes clientes implica impacto para a distribuidora ou para seus clientes remanescentes no curto e longo prazo. Na última revisão tarifária da CEMIG, a ANEL negou a nossa solicitação de ressarcimento da receita perdida com a migração da RIMA para a rede básica. A alegação foi que esse tipo de migração faz parte do risco de mercado distribuidora. Entendemos que o ressarcimento é devido, uma vez que tal migração extrapola toda e qualquer gestão que a distribuidora possa fazer. Para nós, o risco de mercado refere às possíveis alterações de mercado decorrente das migrações dos clientes quando esses movimentos estão plenamente amparados pela legislação. Ao nosso ver, a migração da RIMA para a rede básica nas condições como foi autorizada reflete o risco regulatório se o mecanismo de compensação para essa migração for incompleta ou inexistente. E por fim, nós deixamos aqui umas duas reflexões, consideramos importantes que é o seguinte, perseverar nessa decisão é ir contra o princípio da modicidade tarifária, uma vez que incentivaria consumidores a migrarem para a rede básica valendo-se de ativos em nível de tensão de distribuição, onerando os consumidores remanescentes. E um outro ponto importante é novos consumidores irão solicitar o mesmo tratamento, o que acarretará em forte impacto para a CEMIG-D e o seu mercado. Fato esse comprovado pelo pedido feito por outro consumidor e cujo impacto no negócio de distribuição será dez vezes superior ao impacto da RIMA. Obrigada. Procuradoria. Na opinião da Procuradoria, com todo respeito às razões lançadas pela CEMIG, não existe ilegalidade a ensejar o exercício da autotela. Como já exaustivamente discutido por esse colegiado, não há monopólio jurídico da concessão à luz da lei 8987 de 1995 de monopólio se existir natural, econômico e não jurídico. O que há nos autos é uma divergência quanto à valoração dos fatos. O colegiado avaliando as situações fáticas da Alcoa e RIMA entenderam que eram situações similares e deveriam ter o mesmo tratamento regulatório, enquanto a opinião da Procuradoria valorando aqueles mesmos fatos entendeu que eram fatos diferenciados e que o tratamento regulatório poderia ser diferenciado. Não há aí na valoração dos fatos ilegalidade. O que pretende a CEMIG é a rediscussão do mérito da presente causa. De forma que eu reitero a opinião constante do parecer 203 de 2012 e por entender que houve o exaurimento da via administrativa e a inexistência de ilegalidade para exercício da autotutela por parte da administração, opino pelo não conhecimento da petição. O pedido de invalidação interposto pela CEMIGD não deve ser conhecido tendo em vista que a diretoria ao emitir o despacho 4.909-2011 analisou o último recurso cabível na esfera administrativa. Entretanto, ainda que encabe o recurso, é necessário a análise da legalidade do ato com base no poder e dever da administração de rever seus atos de ofício quando é invado de vista de nulidade. Entretanto, pela razão da apresentada a seguir, a Procuradoria concluiu que não foi observado qualquer ilegalidade no despacho questionado pela CEMIGD. Em seu questionamento de invalidação, a CEMIGD sustentou em síntese a anulidade do processo administrativo uma vez que a nota técnica 147-2001-DSRT não ficou disponível previamente à reunião pública, contradição, inconsistência, insuficiência de fundamentação da deliberação e desistência de similaridade entre as situações da Alcoa e da Rima, não se justificando o deferimento do pleito deste em desconformidade com as regras regulatórias vigentes, afronta o monopólio jurídico da concessionária de distribuição em relação à sua área de geográfica definida no contrato de concessão e a existência de impacto financeiro para a CEMIGD que deveria ser ressacida a despidora. A Procuradoria, pelo parecer 203, analisou todas as alegações de despidora e esclareceu em síntese que não havia sido violado o princípio do contraditório da defesa, tendo em vista que a CEMIGD não demonstrou o prejuízo sofrido por não ter lido a nota técnica, sem contar que foi dada a chance da empresa se pronunciar no processo, que a citação do parecer 395 no voto não representa contradição, pois há clara indicação de que o diretor concorda com a descrição dos fatos trazidos no parecer, mas discorda da interpretação feita pela Procuradoria, que a despidora não é detentora do monopólio jurídico, e sim do monopólio natural, em que é economicamente mais eficiente que o serviço de distribuição seja prestado por uma única empresa, e que o ressarcimento da despidora deve ser calculado com base na metodologia estabelecida na resolução 473 de 2012. No mais, as áreas técnicas em função de determinação do próprio voto estão preparando uma minuta de norma para tratar do tema como é que vai ser repassado o custo da saída da rima para os demais consumidores que durante todo esse tempo foram subsidiados pela rima que arregou. Como já está muito claro, lá no voto não tinha qualquer ligação física com a CEMIGD, isso acontece em outros casos, embora ela pagasse uma tarifa, isso vai ser trazido para a diretoria futuramente. Disposto, do que conta do processo 48-500-072-38-2010-31, voto por não conhecer do requerimento de invalidação interposto pela CEMIGD, como também no artigo 43, inciso 6 da resolução 273-2007, haja visto exalimento da via administrativa. Quanto aos pedidos referentes à revisão de ofício ou à invalidação, voto por indiferimento já vista à ausência de legalidade no despacho 4.909-2011. É o voto. Queria discussão? Aqui só uma observação, eu não lembro de nós termos consagrado o entendimento de que não existe monopólio jurídico. Quando a gente fez uma análise do caso e entendeu que aqui poderia haver, não faria sentido exigir que a RIMA pagasse uma turde, mas não foi objeto de... a ampação fala no tal monopólio jurídico que eu, por exemplo, acho que ele não existe. Existe um monopólio natural que se existisse, a ANEL não poderia autorizar ninguém a fazer qualquer coisa na retribuição. Mas isso é uma discussão que o fundamento do voto não foi... É, não, só para deixar isso claro que a gente já em outros precedentes nós definimos que monopólio jurídico existe, porém não é absoluto. Ele é flexibilizado em alguns casos. Se ele não existisse, não precisaria ter a previsão de que determinados consumidores podem migrar para o mercado livre. É discussão se esse monopólio é jurídico ou se é um... Pois é, o entendimento é que ele é jurídico sim, mas com flexibilização. Só para deixar claro que esse foi o entendimento do colegiado. O colegiado nunca falou que não existe um monopólio jurídico. Pode ser opiniões individuais como a minha, por exemplo. Mas é fundamental disso, mesmo sendo, mesmo não existindo, a ANEL pode autorizar quem quer, senão... Eu também só faço uma observação que não... Aqui, de fato, eu acho que, como a doutora Edivaldo colocou, na época da discussão da questão, até me chamou atenção o fato da CEMIG não ter de fato de uma forma comparecida de uma maneira a discutir o método da questão, que era a oportunidade. Agora, em termos do rito aqui que foi comentado, ou seja, não havendo ilegalidade e tendo exaurido a esfera administrativa, por essas razões, eu entendo que realmente a decisão não tem nenhuma discordância com o encaminhamento. Agora, é claro, como disse o doutor Edivaldo, o mérito dessa questão, eu diria assim, longe de ter uma convergência absoluta. Isso será objeto de discussão no âmbito do regulamento que foi encomendado, que vai ser discutido no âmbito colegiado, discutido em audiência pública e será de fato, vamos dizer assim, definido no âmbito de um regulamento, que eu concordo que é o melhor forma, desde aquela época a gente colocava que é a melhor forma de resolver o assunto. E o importante é que ele seja feito o quanto antes, porque realmente, senão de fato ficamos tratando caso a caso e eu acho que não é bom. se eu não estou enganado, o prazo lá que foi dado já venceu. Pediram prorrogação, porque caminharam o ofício para as distribuidoras e alguns chegaram depois do prazo que foi estabelecido. Mas está em curso. Prestes a ser encaminhado, pelo que eu tenho sido informado. Isso é estranho, porque o nosso processo veio para a pauta umas quatro vezes, esse amigo nunca se manifestou no processo nas sustentações ou depois que passou o processo todo, toda a decisão estemporaneamente e a ter uma ação que podia ter vindo fazer sustentação em todos os assuntos quantas vezes por falta aqui? No processo, doutor Nelson, até se manifestou, mas eu quero concordo com a resolução 67. Quem? Votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O advogado decidiu por não conhecer o requerimento de validação interposto pela SEMIC o fundamento do artigo 43, inciso 6 da resolução 273, haja visto o exaurimento da via administrativa. Com os pedidos referentes à revisão de ofício ou invalidação, voto pelo indeferimento, haja visto a ausência de ilegalidade no despacho 4.909 de 2011. do artigo 43, que,